He's my king, philosophy, me freak like me, just needs to feel unsafe Chapeau de couro, jeito matuto, eu gosto é mesmo de um vaqueiro bruto Quatro por quatro tem paredão, na vaquejada é por ostentação E a mulherada só dando em cima, pois elas gostam de gasolina Mas eu só quero fazer amor com o matuto do interior Ai que delícia amor, você me pega de um jeito que me deixa louca Ai que delícia amor, vaqueiro bruto me segura, beija minha puta Pode vir pra mim, que a mãe tá on Pode vir pra mim, que a mãe tá on Chapeau de couro, jeito matuto, eu gosto é mesmo de um vaqueiro bruto Quatro por quatro tem paredão, na vaquejada é por ostentação E a mulherada só dando em cima, pois elas gostam de gasolina Mas eu só quero fazer amor com o matuto do interior Ai que delícia amor, você me pega de um jeito que me deixa louca Ai que delícia amor, vaqueiro bruto me segura, beija minha puta Pode vir pra mim, que a mãe tá on Pode vir pra mim, que a mãe tá on Obrigado Juliana, valeu gole do forró O abraço do prefeito locutor Salve gole do forró Galeminho Salve gole do forró Clic spread glima do forró Paleminho Paleminho Caleminho Paleminho Paleminho liberão mel evangirô ior